Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você DJ Lucas Beat Estamos, estamos, peças, palestrinhas, o tom de desanilha, cari-carioca Você quer sentar com cima? É só me chamar que eu tô Então trapa a carrapeta, vai sentando com o popô Vai sentando com o popô, vai travando com a carrapeta Vai sentando com o popô, vai travando com a carrapeta Vai sentando com o popô, vai travando com a carrapeta Vai sentando com o popô, vai travando com a carrapeta Vai sentando com o popô Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca faça fome Tá cansada de fuder, me chamando de derrame Sustenta, sustenta, sustenta no palco se come Sustenta, sustenta, sustenta no palco se come Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você DJ Lucas Beat Todos estamos, peças, palestrinhas, o tom de desanilha, cari-carioca Vamos, vamos, batalhinha, banhão de melodia, filme de porta Você quer, você quer, você quer sentar por cima É só me chamar que eu tô Então tava com a carrapeta Vai sentando com o popô E lari, lari, e com o popô E lari, lari, e com o popô Vai travando com a carrapeta Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca faça fome Tá cansada de fuder, me chamando de derrame Sustenta, sustenta, sustenta no palco se come Sustenta, sustenta, sustenta no palco se come Vi que éramos